Pressão aumenta por demissão de Tite e treinador fala em saída do Flamengo Lateral direito Wesley deixa o campo sentindo dores e preocupa Muros da Gávea amanhecem pichados com as frases Salário em dia, porrada em falta e fora Tite Essas e outras a partir de agora No seu canal Raflamelo Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo, 81 nossas redes, vem comigo Assiste até o final, não pule-se que é uma parte porque tem muita informação do rubro negro Mais querido do Brasil e do mundo Se ontem o dia foi de apoio no Ninho do Urubu Hoje o dia foi de protestos na Gávea Os muros da sede do clube amanheceram pichados com as frases Salário em dia, porrada em falta e fora Tite O time acumula duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro E ontem foi derrotado para o Grêmio por 3x2 E os muros amanheceram pichados Não tivemos nenhuma informação sobre o CT Jorge Lá, o Ninho do Urubu Então foi concentrado na Gávea Nós estamos aí num ano eleitoral Muitas vias políticas dentro do Flamengo E o torcedor está impaciente com resultados negativos no Campeonato Brasileiro Cada vez fica mais distante o sonho de disputa do Campeonato Nacional Bom, falando do jogo de ontem O Flamengo perdeu por 3x2 para um Grêmio desesperado Que tenta sair cada vez mais ali daquela zona da degola Mas a atuação dos garotos foi positiva Especialmente no primeiro tempo Eu falava ontem no meu pós-jogo Os primeiros 45 minutos mostraram um Flamengo fresco fisicamente Leve, mais correria, mais dinamismo Um time mais compacto E 3 jogadores participaram muito da linha ofensiva Alcaraz, Lohan e Matheus Gonçalves Embora tenha começado aí em cima do Grêmio Empurrando o adversário O Flamengo começou até melhor do que o Grêmio Foi o Grêmio que saiu na frente do placar Numa falha dos volantes O Everton Araújo deixou o Cristaldo sozinho Que foi o autor do primeiro gol E o Alan chegou muito mole para dar o combate No João Pedro E desabou no chão após o contato E o Matheus Cunha pulou atrasado Acho que estava num delay absurdo ontem O Matheus Cunha não estava aí na sua melhor tarde Na sua melhor noite O Flamengo não sentiu o gol Tanto que empatou logo na sequência Numa jogada do Carlos Alcaraz Ele meteu uma bola na frente para o Matheus Gonçalves Que chamou na individualidade para o drible e o zagueiro do Grêmio E chutou aquele chute cruzado Tirando do goleiro E deixou tudo igual no placar Após o empate O Flamengo passou a dominar inteiramente o adversário Dois ótimos passes de Lohan Deixaram o Carlinhos na cara do gol No primeiro o atacante ganhou bem no corpo Mas chutou em cima do goleiro Marquezine E na outra ele brigou lá com a bola E aí sobrou para o Wesley E o Wesley chutou Não cruzou, não chutou Isolou a bola Jogou na lua E aí nós tivemos aí uma falha grosseira E uma expulsão em três minutos Que acabaram com o Flamengo Mataram o time do Flamengo Tudo isso Na volta do intervalo Flamengo vinha dominando aí O Grêmio O problema é que aos nove minutos Um erro Mais um erro do Matheus Cunha Tirou aí a confiança do Flamengo O Reinaldo invadiu a área com facilidade Chutou Após o desvio de ala O Matheus Cunha tentou cortar aí Da pior maneira possível com os pés A bola acabou sobrando Para o Bright White Ele na cara do gol A bola rebateu aí no Matheus Cunha E sobrou para o Bright White Que fez o gol Aí desandou uma sequência de erros No Flamengo Logo depois disso Teve o cartão vermelho do Carlinhos Que para mim foi uma das maiores injustiças Do futebol Se você pega o futebol de 10 anos atrás É até um lance interpretativo Passou ali na hora Não tem muita repetição Não tem muitas câmeras Não tem VAR Agora hoje com toda a tecnologia do VAR Os caras olharam a imagem Viram por todos os ângulos O Carlinhos não atingiu o Kahneman E eles expulsarem o Carlinhos O Carlinhos não estava bem no jogo Estava lá esforçado e tal Mas um jogador a menos Faz uma falta danada No esquema tático E aí eles inventaram A expulsão do Carlinhos De uma forma absurda A arbitragem ontem Operou o Flamengo O Flamengo todo esfacelado Todo reserva E o árbitro aceitou De forma passiva Uma decisão do árbitro De vídeo Que inventou Viu o que não viu Viu o que não aconteceu Porque segundo eles O Carlinhos agrediu o Kahneman Deu um soco No rosto do Kahneman E isso não aconteceu Bom, depois disso O Grêmio começou a sobrar Numericamente No final teve até Uma jogada sensacional Do Everton Araújo Que limpou o time do Grêmio Inteiro Debrou todo mundo Chegou cara a cara Que o goleiro chutou O goleiro rebateu E aí o Felipe Tereza De cabeça Descontou Pro Mengão Aliás o Felipe Tereza Fez um dos gols Do título mundial Do Sub-20 E aí nos acréscimos O Flamengo teve até A chance de empatar Três minutos Após o gol Do Felipe Tereza O Matheus Gonçalves Fez mais um malabarismo Pra vencer a marcação De três jogadores Do Grêmio Aí o Alassian Pegou a sobra Tinha a chance De cruzar Pro Felipe Tereza Que fechava Pra finalizar Mas ele preferiu Chutar Mesmo pressionado Pelo Mike E aí Deu no que deu Três a dois Grêmio Mas é Saldo positivo Aí Pros garotos Eu achava Que o Tite Teria que dar Mais condições A um jogador Do ataque No lugar Do Carlinhos Bota um garoto Desse Um Felipe Tereza Um Alassian Alguém Da base Pra fazer Essa função Bota um outro Volante No lugar Do Alassian Porque Carlinhos E Alan Principalmente No primeiro tempo Flamengo ator Com dois jogadores A menos Na minha visão Então acho que o Tite É medroso O Tite é covarde E o Tite É da panela O Tite Não tem essa de Ah Esse aqui é melhor Do que esse Então vai jogar Não Esse aqui Tem mais nome Que esse Então vai jogar Esse Tem mais nome Então é por isso Que o Tite Tá morrendo abraçado Com as suas ideias Ultrapassadas Né Com Várias Situações Equivocadas Vários Pensamentos Errados O Tite Vai morrer Com as suas ideias Ele não vai mudar Bom Após o jogo O treinador Destacou o desempenho De seus comandados Com uma declaração Curta E grossa A melhor forma De obtermos Êxito Nessa sequência De jogos Quinta Domingo E quinta Era dessa forma Poupando atletas Não tinha Condição De desempenho Para os atletas Titulares No jogo de hoje Vou ser Curto e grosso O Flamengo Jogou E o Grêmio Ganhou Então Tite Eu queria te fazer Um pedido No jogo de quinta Contra o Penharol Eu não queria Que o Flamengo Jogasse Não Eu queria Que o Penharol Jogasse E o Flamengo Ganhasse Porque aí A gente saia Com a vaga Aí a gente Sairia com a Classificação Fica com esse negócio De atuação Na cabeça Não Decisão Não se joga Decisão Se vence E o Flamengo Precisa Vencer o Penharol Custe O que custar Na derrota Para o Grêmio Tite levou Dez jogadores Do Sub-20 Deixou Doze atletas No Rio Rossi Varela Fabrício Bruno Léo Pereira Alexandro Eric Pulgar Léo Ortiz De La Cruz Arrascaeta Gerson Plata E Bruno Henrique Além do Gabigol A pressão no Flamengo E o eventual interesse Do Grêmio Para tê-lo em 2025 Perguntaram isso Para ele Perguntaram assim Tite A pressão no Flamengo E o eventual interesse Do Grêmio Na sua contratação Para a próxima temporada Ele respondeu Pressão foi no Guarani De Garibaldi No Caxias No Juventude No Ipiranga Direxim No Grêmio No Inter Vai ser sempre assim É atividade profissional Que ela Seja dessa forma Especulações É de vocês Não de minha parte Porque tenho muito orgulho De ser Flamengo Acha que o jogo Com o Penharol Definirá sua permanência No Flamengo Perguntaram para o Tite E ele respondeu Meu trabalho segue E essa pergunta Não é para mim É para os dirigentes Não para mim Sobre o terceiro gol Do Grêmio O Diego Costa Cabeceou sozinho É um erro decorrente Dos treinos Aí o César Sampaio Pediu a palavra E disse Foi uma bola Onde nós fizemos Um movimento precipitado Uma dobra No mesmo homem Parte disso É porque Essa equipe Não tinha uma rotina De jogar junto Isso é subproduto Do que havia acontecido No segundo gol Depois do gol A gente perde O Carlinhos Por um lance Que para mim Também teve uma falta No Wesley Em que O mesmo conceito Não foi adotado Da forma que foi Na expulsão Do Carlinhos Mas foi por falta De rotina Estar com o homem A menos A gente acabou Deixando o funil Aberto Nesse setor E sofremos O terceiro gol E aí o Tite Pede a palavra Mesmo assim O número de oportunidades Que criamos E finalizações Mesmo com 10 homens O resultado de desempenho Não diz o que foi o jogo Esse lance é algo normal Onde há um desgaste físico Tem uma dobra normal De um garoto E a qualidade técnica Do adversário Efetividade É um fator determinante Eu não disse Que o resultado Para o Grêmio Foi injusto Eu disse Que nós jogamos Perguntaram Para o Tite Quais as pretensões No campeonato brasileiro E ele disse Como um planejamento E redireciona A gente agora Vai analisar Jogo a jogo Para ter a percepção Porque as coisas Vão mudando Se ajustar Faz parte Coisa nenhuma Tite Ladainha O brasileiro Está em terceiro plano Todo mundo Sabe disso Vai priorizar Alguma competição Ele diz Aprendi no Flamengo Que o Flamengo Tem que disputar tudo É E isso é inquestionável Inclusive a pressão Se dá pela grandeza E é natural E também só sei Que aceito Serei aceito E foi assim Em todos os clubes Se um grande título Vier E vai haver Essa harmonia Foi assim Com o Grêmio Em 2001 No Internacional Em 2008 E 2009 Além de uma série De outras equipes Busco isso Agora Aqui no Flamengo Críticas Pelo mau momento E aí ele responde Em respeito A vocês Da imprensa Porque a crítica E o elogio Fazem parte Saber administrar Essas situações Todas Quando o resultado Não vem Com bons resultados É a atividade Profissional De vocês Respeito No Rio Grande do Sul Faz assim Enrijece O lombo Deixa bater E segue trabalhando Tem algumas respostas Que eu faço Uma força danada Para entender Mas não consigo O Tite fala E eu não consigo entender Rigorosamente nada Em algumas oportunidades Eu acho que ele está falando Mandarim Aramaico Não consigo entender O Tite fica falando De forma bonita 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 Floreando Quase que faz um poema Numa resposta Mas eu não entendo Bolhufas Imagina você Torcedor Por que Não deu tantas oportunidades A Gabigol Aí o Tite diz O técnico tem que ter A capacidade De trabalhar O atleta E dar oportunidades Para que ele possa Melhorar e evoluir E não cortar a cabeça No primeiro erro Não sei qual foi o tempo Mas foi muito tempo Em que o Gabriel Não teve condições físicas Ou clínicas Em termos de recuperação Quando cheguei ao Flamengo Ele estava assim Ele teve uma série De problemas físicos Quando cheguei Ele estava se recuperando Nesse momento Ele está se recuperando Talvez o fator Mais determinante Tenha sido Essa série de problemas físicos Talvez Quando esteve em condições A oportunidade esteve Não só o Everton O Luiz Araújo Estava no melhor Momento da carreira O Pedro Estava no melhor momento Cebolinha também estava Acho que só tinha visto Cebolinha assim no Grêmio E quando foi campeão Da Copa América Comigo Na seleção As lesões Essa falta de continuidade Em treinamento Em alta intensidade Em função dessa sequência De situação Por exemplo Ele estava machucado Entrou contra o Vasco E sentiu no primeiro movimento Isso acaba prejudicando Essa sequência E o César Sampaio finalizou Ele esteve afastado Por dopagem No momento em que Esperávamos contar com ele Teve o momento do Pedro Temos dado minutagem a todos Essas infelicidades Atrapalharam Para que eles tivessem Mais minutos Deixa uma nota aqui Para o Tite Para o trabalho do Tite A pressão Pela demissão do treinador Está aumentando Aliás Eu acredito Que se o Flamengo For eliminado Quinta-feira O Tite Não volta Do Uruguai Eu acho que ele Termina A passagem dele Pelo Flamengo Nesse jogo Contra o Penharol O Wesley deixou o campo Sentindo dores E preocupa Mais um Na prateleira Dos lesionados Ele Depois do jogo Contra o Grêmio Foi substituído Por Daniel Salles Nos minutos Finais da partida A situação do jogador Será monitorada Pela equipe médica Do Flamengo Ele se queixou De dores Na coxa Após Forte Entrada Do jogador Lá Do Grêmio Bom Vamos torcer Para que Não seja Nada grave Porque O Flamengo Está com uma penca De jogadores No DM No departamento Médico A gente volta Ainda hoje Nesta segunda-feira Aliás Uma excelente Segunda Para você E para toda A sua família Que seja Uma semana Abençoada E uma semana De vitórias Que a gente Vai precisar Grande abraço Bate no peito E diz Isso aqui É Flamengo Valeu